beleza beleza agora é hora da verdade a hora da verdade chegou né cara não é porque é um tipo que eu já tenho ao que eu não vou atrás porque masterfei é a única coisa que eu consigo colecionar 100% nesse jogo então não vou deixar passar e masterfei cara mas também são unidades quebradas mesmo a unidade de alto nível dentro do jogo e obviamente que as mais antigas estão sendo já meio ultrapassadas né mas aí jogo gacha saia muito natural mas muitas delas ainda tem utilidade são úteis se você tiver são melhores do que as porque fez entendeu e as outras limitadas né as outras sem ser limitadas né como um spot light até variantes corte elas mas se fez um é o é o alto patamar do jogo então unidades sempre vale a pena você ir atrás você conseguir porque pelo menos um ano um ano e meio elas são alto meta na unidade que passa isso né a unidade que você é útil até hoje é agora com ex-rola está melhorando né por exemplo aniversário de dois anos a melhor unidade foi a lily com a lunala ela foi meio que fraquecendo mais conhece olha deu uma melhorada bastante tá tanto que o primeiro ex-rola que me questão de colocada que era tec aumentava o poder do cycle move e melhorou bastante para descer como dela antes ela não conseguia matar muito as unidades laterais no chapel stage de primeiro ela consegue agora dada a introdução lógico que né vou pegar versão encarnade para poder com a terra e lá né com a escala fazer um combo sensacional de tornados ter dois tornados de uma vez só vai ficar doido aqui então já peço seu like comente compartilhe se inscreve no canal e se possível seja membro da essa moral aí acho que nenhum hall e o wiki caras são membros do canal se acredita que tem aquela membro são os dois mais brabo tem um que já mesmo de se doar e o outro falta dois meses para ser de se doar e né que tem tipo o tempo de você vira daqui a pouco o wiki está virando de se doar e isso é o nível mais alto aqui de de membresia de tempo de membresia os caras são brabo demais essa foi legal e os preços camarada a gente discute aí tem preferência lógico tem preferência comentário coisa tal parece simbolo zinho os caras sempre conversa com eles é top demais então chegue aqui não tem que deixar pronto também mas é bom tá tá quase gastando gemas é bom vale a pena essa roupa tá lindo demais já tem vídeo de análise no canal então sugiro fortemente fortemente e você vê se tem uma dúvida ou se não se tem alguma dúvida espere 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 vou trazer vídeo trazer no canal né vai ter outras outros criadores também um vídeo aí vai ser o momento exato pra você e atrás dessa belezinha e o cara confesso que eu espero dar muita sorte e não né e não pegar o pit né todo ano se a zade legal tô pegando um pelo só no final do né tô gastando mais de 36 gemas e pegando eu vou fazer o seguinte tem os presente tem os presente antigamente eu fazia se eu pegasse de primeira eu fazia dois presente agora não peguei para aí entendeu então espero ter sorte eu tenho unidade ainda que eu não peguei spotlight eu não compensa se eu não me engano pela ordem que eu não peguei 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 eu não olhado melhor esse spotlight é o spotlight eu acho que só isso o litígio peguei o espote foi lançado esse meio tempo eu tinha não esqueci tem tinha para colocar aqui na lista esqueci completamente vou editar aqui no final essa tela que vocês estão vendo aqui eu gravo é a única uma das poucas telas que eu edito legal, ponho no meio ali faço esse plano, esse fundo aqui, vocês estão vendo provavelmente vocês estão vendo está sendo gravado só no celular ainda mas o fundo eu estou editando ainda então é, escolhi o estilo aqui então aquela coisa, eu vou precisar editar então bora lá, o que interessa que vocês querem ver é se eu consigo ou não então eu também sugiro também se você não foi ainda atrás eu tenho feito isso direto grave eu quero reagir entendeu quero reagir a sorte dos meus inscritos vocês são mais suave muitas vezes mais suave do que eu eu sinto bem e eu quero, eu vou reagir dos dois então tem Sherry, tem Bianca se você não gravou do Sherry mas gravar da Bianca pode trazer forma, tem minhas redes sociais coisas e tal ou no Discord manda o link do Drive seja o que for eu vou juntar talvez no final do mês eu trago o vídeo então dá essa moral aí vamos lá, vamos o que interessa depois dessa grande introdução vamos ser breves aqui ai meu Deus do céu bem rápido Sherry me poupa aí eu faço o truquezinho um, dois, três ó, brilhou, brilhou vou deixar só que tá bugado tá vendo não sei que tá bugando legal eu vou pular e o bug tá ficando muito feio é eu já tinha ela já tinha já tinha 2,5 veio 5 estrela mas não veio 5 estrela esperado primeiro tiro já foi bora pro segundo tiro não sou gasto em Master Fe então um, dois, três ó, foi pulou tá bugando ali na parte Hilda não é essa unidade 1,9 que eu quero também não é Rui 3,5 estrela você nem precisa nem precisa 4 já vem tiro morto em breve né 4,5 estrela no tiro só é brabo bora Sherry ó terceiro tiro não sei que você quer me dar presente mas ó um beijo no brilha e vem 4,5 estrela né vocês viram ó esse vai ser morto 4,5 estrela conseguido que é difícil 4,5 estrela vem no pit não cara vem no pit não fica até com medo 1,2,3 ó vamos vendo pô, 2 tiram o outro foi forte triste demais esse jogo trola acaba trola uma caramba quinto tiro né ó brilhou só que tá bugando cara isso que eu tô achando chato ó esse bug aqui trava não é assim que eu queria mais um tá bom deu 5 tiros acabou os presentes vamos lá sexto tiro vem logo por favor não sei se tem a ver que esse bug cara eu vou reclamar hein sem novinho caraca ancestral sanidade sétimo tiro brilhou de cara cidade não tem não eu te amo não eu preciso dele não mas tá aí não quero na verdade é mais um que eu não tinha agora tenho eu me vim dar de novas né nessa né sétimo tiro oitavo tiro e eu quero não vem no pit não por favor vai ser o quarto pit seguido vem agora direto nem aí deixa meu tiro morto isso cara caraca olha isso cara olha que tristeza nono tiro já tá chegando perto do pit já pit são 12 tiros 1, 2, 3 tiro morto décimo tiro 30k gemas já foram aí eu falo mas se fica às vezes não é olha isso já tem unidade nem uso 5 barra 5 e não vem cara ele não vem triste demais cara olha isso 4 pit seguida tá bugado cara tá bugado eu tô bugado cara é possível 11 tiros aí desanima do jogo cara porque nem no romcast array que eu trago aqui no canal eu tô com esse azar tá você tá sendo um papajema desgraçado esse jogo vamos lá não preciso tá vendo dois agora pit pit se permite pit veio depois de 12 tiros você vença quando chega perto do pit você vem tá difícil cara tá difícil tá um papajema desgraçado esse esse jogo pronto pronto não tem muito o que fazer falta só isso aqui pra zerar o banner não vou atrás da da cópia afinal vou vou 600 gemas não vai fazer muita diferença aí as gemas que vai dar esse mês né que eu vou conseguir pegar esse mês não vai nem vai nem suprir ele sobrando um ponto aí eu tenho que gastar mais um tiro aí são 360 não são 36.600 gemas gasta aqui nesse vídeo olha o prejuízo quarto pit seguido é o quarto chate olha muita chateação é o único que eu não peguei leonora isso mesmo vou ter que botar alguma coisa aqui na próxima vou ter que tirar a leonora eu vou atrás de bianca mesmo espero ter sorte melhor na bianca lógico que eu vou pegar uma cópia dele né já me economiza bastante aí doce eu não compara o que você foi até o final porque falta 600 gemas faltasse mais 3k eu não iria se tivesse pego no 11 eu não iria mas como eu peguei no 12 que já é dois tiros segundo comum eu fui atrás do pit tá aí segunda cópia aí você pergunta vale até o pit não não vale até o pit se você pegar ali antes do pit antes do 12 tiro não para tá para não faz que nem eu não eu só continuei porque faltava só dois tiros um único você chega no 12 a unidade vem é pit praticamente tá aí espero que a bianca tenha dó de mim tenha dó de mim vamos lá net para aquele up máximo vou ver o lex skill aí ó e o ponto é 50 pode ser 50 pode ser 50 eu vou pensar nesse ex-hole ó doce pra caraca lógico que eu vou botar 3 barra 5 logo pode bloquear o grid vou pescar um grid pra ele já deve ter um vou dar um estudado aí pescar um grid pra ele já vai ter pronto aí top ex-hole não aqui ó aqui aqui sem dúvida deixa eu ver quantos pontos tem nossa se você tiver tanto quanto eu eu acho que nem eu 10 10 né mas você tem um ticket pra caraca ali eu gosto de economizar 10 10 não é porque eu tenho muito recurso eu tenho muito recurso porque eu não gasto à toa então aqui na vida real gente se você quer ter dinheiro pra alguma emergência pra alguma coisa que você quer muito poupe simples simples matemática simples nossa velho branco maneiro joelho calça verde acho que eu deixei ex-por enquanto deixar o px acho que eu deixei o rx vou deixar a roupa do rx curtir então gente é isso muito obrigado mais um pitch aí pra vocês não foi no pitch pitch né pitch pitch é quando não vem a unidade e eu tenho que escolher ela no final mas quando vem no décimo segundo tiro é quase pitch então você já está na vala já mergulha e nada nela tipo você já gastou 36 mil gemas o que são mais 600 gemas então é isso muito bem pra assistir o vídeo até aqui nos vemos no próximo vídeo falou e fui rapaz desgraçado masterfei esse jogo tá bugado cara tá bugado eu vou reclamar pra Dena vou reclamar pra Dena 4 pitch seguido cara masterfei isso aí é tá demais eu estou dando pouca gema e estou fazendo tipo de coisa tá doido